Música Bom pessoal, obrigado primeiro por estar deslocando aí Obrigado a Epamig e a Ematé pelo evento e no espaço O que é que nós queremos falar um pouquinho hoje? Da Aminoagro A Aminoagro é uma empresa que trabalha focado em estímulo fisiológico da planta Hoje principalmente nós atuamos, se puderem descer um pouquinho mais fica mais fácil de ver Nós atuamos estimulando a planta a sua fisiologia de acordo com a fase que ela está Então pegando as principais entradas que temos no café Nós buscamos estimular na pós-colheita manutenção de folha e crescimento E também direcionar a emissão de flores mais bem formadas Pré-florada Pegamento mesmo e manutenção dessas folhas com aporte nutricional Um tratamento via solo que vai proporcionar um crescimento de raiz diferenciada Ou potencializando o que o café já faz Nós vamos estar chamando para ver daqui a pouquinho Pós-florada Estimular a maior divisão celular desses frutos Para que? Potencializar o enchimento através de estímulo mesmo hormonal E no enchimento estimular com que a planta carreie mais eficiente o que está na folha do café Hoje a ideia é focar um pouquinho A nossa aplicação via solo O que é a proposta dessa aplicação? O estímulo da emissão de radicelas Mais rapidamente Radicelas são as raízes finas E também um crescimento dessas raízes ao longo do perfil do solo Com essas condições climáticas variando a cada dia Nós precisamos deixar essa planta mais equilibrada para passar por esses estresses Nossa proposta é o aminoagro mol O aminoagro raiz E eu queria convidar a todos A primeiro darem uma olhada na trincheira que está à nossa direita aqui Para darem uma olhada dentro de um tratamento padrão da fazenda O que é um sistema radicular bem desenvolvido Queria que todos dessem uma entradinha Desse uma olhada Quem olhar aí já pode deslocar para este carro A gente está explicando aqui o que é o diferencial Ficou visível assim? Não precisa nem falar Pessoal, está todo mundo conseguindo ver a trincheira O que é que nós estamos vendo aqui? Só tem dois meses que essa aplicação foi feita Então nós estávamos bastante curiosos para ver esse resultado também Porque a resposta foi muito grande Em que? Radicelas Como deu para ver O que são radicelas? A literatura fala raízes menores que 3 milímetros Essas fininhas E além disso, não vou convidar todo mundo a entrar porque está molhado Em profundidade, 80, 90 centímetros Você consegue ver essas radicelas também crescendo Por que? O aminoagromol tem uma molécula específica da matéria orgânica Que movimenta no perfil por ser pequena e solúvel em qualquer pH Então ele vai permitir esse aprofundamento de raízes Ok? Então nós queríamos mostrar em loco O que nós temos divulgado aí Nas fotos e nas nossas mídias Se tiver alguma dúvida e tivermos tempo Podemos estar respondendo aqui Essa aqui, ela está com 85, 90 centímetros de profundidade De lá está um pouquinho mais profunda E lá em cima na saída tem uma mais funda Mas pelo tempo a gente não consegue mostrar tudo Também tem essa radicela Um grande diferencial é a uniformidade Vai melhorando também com o tempo Por causa dessas raízes mais profundas E a forma de aplicação? Via solo Podemos aproveitar o operacional Não tem problema de fazer junto Com o inseticida de solo Se eu fizer só uma entrada Eu vou fazer 15 litros por hectare Do mol e meio do raiz Se eu fizer duas entradas Eu posso dividir em duas de 10 Como eu falei que ele é móvel Dividir é melhor Porque eu mantenho o estímulo por um período de tempo maior Tranquilo? Tranquilo? E qual a época de fazer? Respeitando o operacional Daria para fazer aí Outubro, novembro Dependendo das chuvas E no final de março Ali, início de março Seriam as duas entradas principais Quem tem outras entradas Dá para fazer também Até parcelar mais Até que foi muito na borda aqui Porque a gente coloca uma retro Cava Mais ou menos até aqui Faz só uma conchada Afunda, né? E o resto aqui é lavado Lavado? Lavado Para não perder as reticelas, né? Senão perde muito A partir desse momento aqui É como se fosse lavar Não, aqui foi a concha, né? É como se fosse aqui Isso Só que aí a gente puxa um pouquinho Para não perder essas raízes da ponta Aqui realmente perde Lá na...